De manhã quando acordo, faço minha oração De joelhos aos pés da cama, no tapete ou no chão Pra poder falar com Deus, não é preciso escolher lugar Qualquer canta em minha casa, com certeza ele está De joelho é bem melhor, pra poder pedir perdão Pode até falar baixinho, que ele vai Ouvir tua oração Fale com Deus Grita o teu nome Ele é fiel Filho do homem Fale com Deus Use tua fé Ele é Jesus O homem de Nazaré Fale com Deus Fale com Deus Fale com Deus Pede sem cessar Ele vai te ouvir Com a vitória pra te entregar De manhã quando acordo, faço minha oração De joelhos aos pés da cama, no tapete ou no chão Pra poder falar com Deus Pra poder falar com Deus Não é preciso escolher lugar Qualquer canta em minha casa, com certeza ele está De joelhos aos pés da cama, no tapete ou no chão De joelho é bem melhor, pra poder pedir perdão Pode até falar baixinho Pode até falar baixinho Que ele vai De joelhos aos pés da cama, no tapete ou no chão Ouvi tua oração Fale com Deus Grita o teu nome Ele é fiel Filho do homem Filho do homem Fale com Deus Fale com Deus Use tua fé Ele é Jesus O homem de Nazaré Fale com Deus Fale com Deus Pede sem cessar Ele vai te ouvir Com a vitória pra te entregar Fale com Deus Fale com Deus Fale com Deus Hoje eu vim disposto até aqui pra te falar Já passou, passou Nem Deus suporta mais, dei o seu sofrimento Dentro de tanto lamento, o teu trono Deus te levantou A porta da vitória estava acorrentada Mas com chave de fogo abriu, cortou com espada Então a corrente caiu E essa porta se abriu E o pior já passou A cova do leão já fechou E a fornalha apagou O seu sacrifício valeu Deus vai trazer tudo de volta Deus já abriu essa porta Devolve tudo que era seu Já passou O tempo de derrota e fracasso já passou A dor do desespero que te fez chorar Deus tirou só no soprar O seu mar se acalmou Já passou A noite toda e claro já passou Deus nunca te deixou sozinho Quando pisava no espinho Foi Deus que te sustentou Deus vai trazer tudo de volta Deus já abriu essa porta Devolve tudo que era seu Já passou O tempo de derrota e fracasso já passou A dor do desespero que te fez chorar Deus tirou só no soprar O seu mar se acalmou Já passou 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 Cristo já nos preparou Um manja que nos comprou E agora nos convida a ceia Com celeste alma na Que de graça Deus te dá Vem faminto tua alma Vem ceia Vem ceia o mestre chama Vem ceia Mesmo hoje tu te pode saciar Poucos pões multiplicou Água e vinho transformou Vem faminto a Jesus Vem ceia Tem discípulos a voltar Sem os peixes apanhar Mas Jesus manda outra vez partir Ao tornar a praia então Vem no fogo peixe e pão E Jesus os convida a ceia Vem ceia o mestre chama Vem ceia Mesmo hoje tu te pode saciar Poucos pões multiplicou Água e vinho transformou Vem faminto a Jesus Vem ceia Que sedento se acha Vem a Cristo sem tardar Pois o vinho sem mistura Pois o vinho sem mistura ele dá E também da vida o pão Que nos traz consolação Eis que tudo preparado já está Vem ceia o mestre chama Vem ceia Mesmo hoje tu te pode saciar Poucos pão de cru... Poucos pões multiplicou Água e vinho transformou Vem faminto a Jesus non-vim ceia Vem ceia Vem ceia Preve Cristo vai descer E a noiva receber Seu lugar ao lado do Senhor Jesus Quem a fome suportou e a sede já passou Lá no céu irá ceia em Santa Luz Vem ceia o mestre e chama, vem ceia Mesmo hoje tu te pode saciar Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou Vem faminto a Jesus, vem ceia Vem ceia o mestre e chama, vem ceia Mesmo hoje tu te pode saciar Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou Vem faminto a Jesus, vem ceia Música 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 Vou com Deus, vou sozinho, quero mudar minha vida Vou deixar essa cidade, vou pra terra prometida Vou com Deus, vou sozinho, quero mudar minha vida Vou deixar minha cidade, vou pra terra prometida Oh glória, oh glória, quando eu chegar lá vou receber minha vitória Oh glória, oh glória Quando eu chegue lá vou receber minha vitória Quando eu chegue lá vou receber minha vitória Música Amigo preste atenção, amiga preste atenção A quem te ama de verdade Com o defeito que tu tem Ele chega é qualidade Não fala de você para ninguém Sempre ele quer o teu bem E se te ama é de verdade Dá um troco certo Pelo duvidoso Tu vai quebrar a cara lá na frente O certo cuida de você O duvidoso Vai te deixar doente Tem valor a quem te valoriza Amanhã tu pode se arrepender Oh se tu tem quem te ama Amanhã tu não vai ter Eu sei que tu não enxerga A bênção que Deus te deu O inimigo tem pra ti Uma pedra Sozinho sei que tu não leva Ainda vai Perder a Deus Com esse teu olho grande É rendo realizar Os desejos do coração Com tua curiosidade Com tua curiosidade Vai perder a felicidade Ainda vai começar Ainda vai começar Com menosciar Com tua curiosidade Com tua curiosidade Vai perder a felicidade Ainda vai começar Com menosciar Você diz que não tem Mais solução Você pensa que sua vida acabou Pensa em tirar sua própria vida Ainda diz que você não tem valor Filho, não olho o tamanho do teu dilema Não importa o que está passando Mas olhe o tamanho do teu Senhor Filho, não temas Deus está contigo É Ele que te livra do perigo Dia e noite Ele está com você Filho, nunca diga pra você Não tem mais jeito Não importa a dor em teu peito Tenha fé, você vai vencer Filho, muitas vezes Ele viu tu chorando Suas lágrimas Ele está julgando Ele não quer te ver mais sofrer Filho, não olho o tamanho do teu dilema Filho, não importa o que está passando Filho, nunca diga pra você Não tem mais jeito Filho, não importa a dor em teu peito Tenha fé, você vai vencer Filho, não temas Deus está contigo Filho, é Ele que te livra do perigo É Ele que te livra do perigo Dia e noite Ele está com você Filho, quantas vezes Ele viu tu chorando Suas lágrimas Ele está julgando Ele não quer te ver mais sofrer Teu sofrimento está afindando O meu Deus vai cuidar de você E o que está E o que está seca que eu comece Neste mundo é só tormento Em momentos você pensa em parar Você diz eu não aguento Quanto sofrimento Não consigo caminhar Não desanime, Deus está te vendo Suas lágrimas ele vai enxugar Pare de sofrer tanto assim Esta luta vai ter fim Porque ele está bem do teu lado Não desanime jamais Você vai vencer É só você crer Agora eu convido para cantar comigo Meu grande amigo Jonas Oliver Deixa comigo José Gomes É um prazer É forte Neste mundo é só tormento Em momentos você pensa em parar Você diz eu não aguento Tanto sofrimento Não consigo caminhar Não desanime, Deus está te vendo Sua lágrima vai enxugar Pare de sofrer tanto assim Esta luta vai ter fim Essa luta vai ter fim Porque ele está bem do teu lado Não desanime jamais Não desanime jamais Você vai vencer É só você crer Tá no estado de Minas Gerais Um certo fato ali aconteceu Uma família que vivia unida Era um casal Era um casal e o único filho seu Passado o tempo Tudo foi mudando Aquele filho resolveu se rebelar Deixou a igreja influenciado por amigos E não queria saber de estudar Um certo dia o seu pai mudou aflito Com a atitude do seu filho querido E prometeu que se ele lhe formasse E medicina lhe daria um veículo Aquele pai foi percebendo o amor de senhora Pois o seu filho mudou radicalmente Te dedicando aos estudos noite e dia E ao seu pai se tornou obediente E há algum tempo se formou em medicina E o seu pai um banquete preparou Pra comemorar a sua formatura Hoje amigo da família convidou Durante a festa o seu pai lhe deu um presente Era uma caixa no embluio tão bonito Aquele filho pensou que dentro da caixa Estava a chave do seu carro prometido Mas quando o filho abriu aquela caixa A reação dele foi inesperada Dentro da caixa ele encontrou um exemplar O livro santo era uma pílula sagrada Ele abriu e deixou sobrar a estante Ficou com ódio da atitude do seu pai Aí então fui aumentando a distância Da amizade do seu filho com seu pai Passou o tempo do seu pai muito tristonho Adoeceu e veio a falecer Mas não foi longe a mãe daquele rapaz Trouxe a bíblia para aquele jovem ler Aquele jovem pegou a bíblia sagrada Emocionado ele abriu o livro santo Dentro da bíblia ele encontrou um envelope Dentro dele assinado um cheque branco Com o bilhete que seu pai lhe dizia Filho querido conforme lhe prometi Com esse cheque compro o carro do seu sonho Mas essa bíblia é uma riqueza para ti Aquele pai ainda disse no bilhete Filho amado pensa no que vou dizer Esse carro você pode dirigir Mas essa bíblia quem vai dirigir você Esse carro você pode dirigir Mas essa bíblia quem vai dirigir Filho amado pensa no que vou dizer Jesus disse No fim dos tempos a morte muito espiarão É marido matando-nos da esposa Pai contra filhos Filhos contra pai É nação contra nação Meu amigo Não demora Jesus Cristo vai voltar Já estamos vendo O sinal da trombeta tocar Meu amigo Até os dias estão se abreviando Pouco estão vendo Se conserta o tempo está passando Ele disse O fim dos tempos algo difícil iria acontecer Acontecer O que está acontecendo Só não enxerga aquele que não quer ver Terremoto É fome é guerra A cada dia difícil está ficando Tristeza e dor Só agonia É perte, é morte, é sofrimento Todo dia Tristeza e dor Só agonia É perte, é morte, é sofrimento Todo dia Todo dia Jesus disse Jesus disse No fim dos tempos Amor de muitos espiarão É marido matando-nos da esposa Pai contra filhos Filhos contra pai É nação contra nação Meu amigo Não demora Jesus Cristo vai voltar Já estamos vendo O sinal da trombeta tocar Meu amigo Até os dias estão se abreviando Pouco estão vendo Se conserta O tempo está passando Ele disse O fim dos tempos algo difícil iria acontecer Acontecer Está acontecendo Só não enxerga aquele que não quer ver Terremoto É fome é guerra A cada dia difícil Está ficando Tristeza e dor Só agonia É perte, é morte, é sofrimento Todo dia Tristeza e dor Tristeza e dor É perte, é horrível É perte, é perte, é fome é perte O que tem o teu lado É fome e detrás É perte, é feia e amém É perte e amor É perte, é perte Mais uma vez, Jesus me enviou pra te falar Que no mundo aonde você anda, não é teu lugar Volte hoje mesmo aos braços de Jesus Você já sofreu, já foi humilhado, latei de mar O mundo te abandonou e te deixou pra trás Saiba que Jesus não te abandonou Saiba que Jesus não te abandonou Mais uma chance pra você Outra vez, Jesus te dá Pra te salvar, morreu na cruz Ele é Jesus, é o da tribo de Judá Mais uma chance pra você Ouça bem, Jesus te ama E nesse mundo ele é a luz Ele é Jesus, ele te chama Você já sofreu, já foi humilhado até demais O mundo te abandonou e te deixou pra trás Saiba que Jesus não te abandonou Saiba que Jesus não te abandonou Mais uma chance pra você Mais uma chance pra você Outra vez, Jesus te dá Ele é Jesus, ele é Jesus, ele é o da tribo de Judá Mais uma chance pra você Mais uma chance pra você Mais uma chance pra você Outra vez Jesus te dá Pra te salvar morreu na cruz Ele é Jesus, leão da tribo de Judá Mais uma chance pra vocês Ouça bem, Jesus te ama E nesse mundo ele é a luz Ele é Jesus, leão da tribo de Judá E nesse mundo ele é a luz E nesse mundo ele é a luz Ele é Jesus, leão da tribo de Judá